É assim família, relatos de todas as comunidades, tá ligado? MC2B na voz Sou criado a favela, mato e morro por ela Humildade e disciplina no peito nós leva Foi triste meu passado, mano, mas veio presente Com Deus no coração, me ajudando De chave na mente, pega mais uma Que explode um funk consciente E na comunidade, mano, vai rolar bailão Alguns passos de mil e duque de copão na mão E o baile tá bombando, mano, daquele jeitão É o MC2B, a nova revelação Pra quem não tinha nada, hoje tá desfrutando Riqueza pra coroa e Deus vem abençoando Um dia eu chego lá, eu sei que sou capaz A minha fé em Deus me tornou mano voraz Saudade daqueles parceiros que não voltam mais Mas nós é a nova era e traz a diferença Pra quem não tinha nada, tá de medo sentado E o meu cordão de ouro, mano, o Zepal vai não aguentar Mas infelizmente quebrada é fogo na inveja É assim família Tá ligado? MC2B na voz Sou criado a favela Mato e morro por ela Humildade e disciplina No peito nós leva Foi triste meu passado Mano, mas veio presente Com Deus no coração me ajudando De chave na mente Pega mais uma Que explode um funk consciente E na comunidade, mano, vai rolar bailão Alguns passos de mili do que de copão na mão E o baile tá bombando Mano, daquele jeitão É o MC2B, a nova revelação Pra quem não tinha nada Hoje tá desfrutando Riqueza pra coroa E Deus vem abençoando Onde eu chego lá Eu sei que sou capaz A minha fé em Deus Me tornou mano voraz Saudade daqueles parceiros Que não volta mais Mas nós é a nova era E traz a diferença Pra quem não tinha nada Tá de medo sentado E o meu cordão de ouro Mano, você pode não aguentar Mas infelizmente quebrada É fogo na inveja DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas É assim família Tá ligado MC2B não apoia